E já que estamos falando em tecnologia, olha só, estudantes de Bauru conquistaram vaga na seletiva nacional para um prêmio internacional promovido pela Fórmula 1 em Singapura. Quem vai contar pra gente é a Elisabeth Salazar. Todos os anos a Fórmula 1 promove uma competição com alunos do mundo inteiro. O objetivo é que estes estudantes simulem todo o trabalho e ambiente da F1. Desde a engenharia, construção dos carros de corrida até o marketing. A equipe funciona como se fosse uma empresa. A gente tem o desafio de desenvolver uma marca de Fórmula 1, como se fosse um simulado, que é a competição. E a gente tem que desenvolver tanto a parte da engenharia, do carrinho em miniatura que vai correr, que depois vocês vão ver. Também tem que desenvolver a parte de empreendedorismo da empresa. Para participarem da competição, os alunos precisam aplicar diversos conhecimentos que adquiriram na escola. Essa competição é classificada como STEM, que é uma sigla para ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Mas, hoje, tendo participado dessa competição, eu adicionaria também habilidades de marketing, de negociação do mundo dos negócios. Participar de uma competição promovida pela Fórmula 1 exige conhecimento e velocidade. E para chegar nesta velocidade, a construção do carro de corrida foi minuciosa. O carrinho, ele é lançado com um cilindro de CO2, que vai na parte traseira dele, a asa traseira, a asa dianteira, o suporte de roda e as rodas, que são impressos em 3D. O Tiago e o Pedro, os engenheiros, e a Isabela, que é engenheira de manufatura, eles fizeram tudo aqui no Maker mesmo. Tudo isso foi necessário para que estes alunos passassem pelas seletivas nacionais e conquistassem a vaga para a etapa internacional em Singapura. Nossa, foi muito legal, porque a gente conseguiu ver quão diferente nós somos, mas que a gente tem a paixão junta. Então, por ter todo mundo em comum, de estar na competição, ter passado pelos mesmos desafios, ter chegado e conquistado coisas parecidas também. Então, a gente poder ter essa troca e conversar e fazer essa partilha foi muito interessante. Não foi dessa vez que o tão sonhado prêmio internacional chegou, mas não faltarão garra e empenho para as próximas oportunidades.